Meninos e meninas de todas as idades, vocês gostariam de ver algo estranho? Venham comigo e vocês irão ver essa nossa cidade do Halloween. Ok, eu queria iniciar o vídeo dessa forma porque eu gosto da letra dessa música do filme The Nightmare Before Christmas, que vai para o Brasil como o estranho mundo de Jack. Porque ela passa um pouco desse ambiente sinistro que são as comemorações do Halloween, essa festa tenebrosa comemorada no dia 31 de outubro e que muitos de nós curtimos e que até tentamos nos inserir. Quem nunca tentou convencer a escola a fazer uma festa de Halloween, não é mesmo? Ao exemplo de qualquer outra festa com centenas de anos, o Halloween evoluiu pegando detalhes de outras festividades daqui e dali, mudando suas formas de serem comemoradas e até suas finalidades, vejam só. É por isso que convido vocês a assistirem a esse vídeo e conhecer essa festa que começou como uma tradicional festividade religiosa, com detalhes inspirados na natureza. Mas acabou virando uma das festas economicamente mais rentáveis do mundo. Olá, este é o Arqueologia Pelo Mundo. Meu nome é Márcia de Mili, sou arqueóloga e administradora do site Arqueologia Egípcia. E eu não me canso de pensar o quanto é contraditório que uma das festas mais populares, especialmente no eixo norte do nosso planeta, tenha tido sua história propagada cheia de tantos erros e fantasias. E não estou falando de fantasias de Halloween, estou falando de muita coisa inventada para falar do surgimento da festa mesmo, tá? Por exemplo, de acordo com o livro de Halloween e Cicopilha, da pesquisadora Lisa Morton, a qual é a minha principal fonte para este vídeo, tá? De acordo com ela, um dos equívocos espalhados sobre essa festividade é o de que ela teria uma inspiração em um festival dos celtas da Irlanda, chamado Solhen. Até aí tudo bem, muitos pesquisadores apontam que o Halloween foi inspirado no Solhen. O problema é que, ao longo dos anos, teve quem apontasse esse festival celta como sendo uma celebração ao Senhor da Morte, que se chamaria justamente Solhen. Porém, de acordo com a autora, estudos de arqueologia apontam que isso não tinha nada a ver, era piração na batatinha da galera. Também foi dito que as origens do Halloween remontavam aos antigos romanos e o seu festival da colheta chamado de Pomona, quando, na verdade, Pomona era uma ninfa dos bosques, considerada a deusa das frutas, especialmente dos pomares de maçãs, e que muito equivocadamente foi inserida nessa história. Mas, dentre tantas hipóteses, atualmente a mais aceita é que o Halloween foi criado de uma forma a ser relacionado com o Dia de Todos os Santos, uma celebração cristã, em resposta a justamente o Solhen. Calma que eu vou explicar. O Dia de Todos os Santos é uma festa cristã que ocorre no dia 1º de novembro, e o nome é bem auto-explicativo, sendo uma celebração a todos os santos católicos. E ele tem como véspera justamente o Halloween, que, por sua vez, o seu nome é advindo do termo All Hallows' Even. E a escolha dessa data para o Dia de Todos os Santos gerou uma quantidade considerável de debates entre os acadêmicos, porque, embora muitas crônicas da Igreja Católica apontem que a data 1º de novembro foi escolhida por uma questão logística, facilitando a alimentação de muitos dos peregrinos que iam para Roma, a maioria dos historiadores acreditam que a data foi escolhida para ajudar os missionários irlandeses a afastar os celtas de suas tradicionais celebrações no Solhen, que tinha início justamente por ali, no final de outubro. E tem mais. A Lisa Morton, em seu livro, ainda explica que um ponto a favor do argumento de que o Dia de Todos os Santos tinha uma outra data, e que foi mudada para tentar aliciar os ditos pagãos, é o fato de que sua data original teria sido 13 de maio. Mas, a essa altura do campeonato, vocês já devem estar muito curiosos para saber o que era esse tal de Solhen, como era comemorado, onde entra a cabeça de abóbora, doces, brincadeiras e fantasias. Bom, o Solhen não tinha nada disso, quer dizer, a maioria disso que eu acabei de citar. Ele era comemorado pelos celtas da Grã-Betranha, Irlanda, e era a divisão entre o Sustiço de Verão e o Sustiço de Inverno. Durante o festival, acreditava-se que as almas daqueles que morreram voltavam para visitar suas casas, então as pessoas colocavam fogueiras no topo das colinas para não só afastar o frio, como também para afugentar os espíritos malignos. Também poderiam usar máscaras para tentar não serem reconhecidos pelos fantasmas dos desafetos aí. E sabe o que mais pode te proteger de fantasmas? É deixar um like nesse vídeo. É de graça e se inscrever no canal para não perder outros vídeos como esse. Você não gosta de curiosidades históricas e arqueologia? Então se inscreva! E algumas das coisas que eu estou falando aqui são pontos gerais que eu tirei da bibliografia que consultei. Mas a história da origem, ou as origens, esse preferido, Halloween, é muito mais extensa e complexa. Por isso que daqui vamos dar aquele super salto no tempo e ir direto para quando da Grã-Betranha, Irlanda, a festa foi levada para os Estados Unidos através dos colonos, mas foi prontamente proibida aqui na América. Embora nos anos 1800 houvessem festivais que marcassem a colheta e tivessem várias características do Halloween. Tá, ele foi proibido. Porém, em meados do século XIX, cada vez mais colonos advindos especialmente da Irlanda trouxeram para o continente costumes associados à comemoração do Halloween, que foi gradativamente sendo incorporado à cultura norte-americana. E de fazer aquelas grandes fogueiras para afastar os espíritos malignos, o Halloween ganhou alguns complementos, como sendo possível realizar uma série de atividades, como se fantasiar, pregar festas, geralmente inofensivas, pedir doces de porta em porta, usando a célebre frase gostosuras ou travessuras, jogos de pegar maçãs, e enfeitar as casas com coisas tenebrosas. E a festa também adotou os seus símbolos mais famosos, como gatos pretos e esqueletos, além de criaturas assombrosas, como bruxas, fantasmas e vampiros. E essas criaturas têm inspiração em antigas culturas populares e crenças. E o interessante é que cada vez mais monstros foram incorporados à festa, em especial graças ao cinema. Quem diria! Enquanto há 500 anos o medo do escuro, da morte prematura ou do sequestro de crianças criava monstros, o cinema criou uma nova leva de criaturas malignas, como o monstro de Frankenstein, múmias e... Freddy Krueger. Mas, com certeza, uma das criaturas mais populares do Halloween é o Jack O'Lantern, o Jack da Lanterna, também chamado aqui no Brasil como cabeça de abóbora. Geralmente ele é representado por uma abóbora com um rosto sorridente ou malicioso esculpido nela, e que é colocado como enfeite em algumas casas da América do Norte. Já na Europa, especialmente na Irlanda e na Escócia, o Jack da Lanterna era geralmente feito com nabo esculpido, e pode ser utilizado como uma lanterna pendurada em um varal ou corda. Na Grã-Bretanha, Jack O'Lantern é outro nome para Will on the Wisp, que geralmente se refere a luzes misteriosas meio fantasmagóricas encontradas em pântanos. Quer dizer, nem tão misteriosas assim, já que são gases provenientes de vegetação e animais apodrecidos. Mas no passado, acreditava-se que se tratavam de almas penadas ou feitiços de bruxas. O folclorista Jack Santiago aponta que Jack da Lanterna incorpora o simbolismo da chegada da colheta e a figura do trapaceiro. E é incrível que são muitas as histórias de criação do Jack da Lanterna, mas a mais popular começa em uma noite de Halloween, quando um homem chamado Jack se embebeda em um pub local, ao ponto de sua alma começar a sair do seu corpo. É quando o próprio diabo aparece para levar sua alma, mas Jack sugere que os dois bebam juntos antes de partir para o inferno. Porém, o diabo fala que não tem dinheiro, e Jack sugere que ele se transforme em uma moeda. E assim que a bebida for paga, o diabo se transforma de volta à sua forma original. Ele concorda, e de fato se transforma em uma moeda, que Jack muito espertamente coloca no bolso, onde tem um fecho de prata com a forma de cruz, fazendo com que ele fique preso lá dentro. Nas negociações para libertá-lo, Jack o faz prometer deixá-lo em paz por um ano. No próximo Halloween, Jack encontra o diabo em uma estrada deserta, onde tem uma macieira e sugere que cada um pegue uma maçã. Mas o diabo diz que a fruta está muito alta para alcançar. Jack então oferece sua ajuda para que ele possa subir, e quando o diabo já está pendurado na árvore, o nosso humano trapaceiro saca o seu canivete e corta a árvore, fazendo o sinal da cruz, não deixando que o diabo desça. Dessa vez, ele faz o diabo prometer deixá-lo em paz para sempre, e o diabo desesperado concorda. Mas antes do próximo Halloween, Jack morre. E não é aceito no céu, mas também não é aceito no inferno. E como uma alma solitária, apela ao diabo que ao menos lhe der uma luz para encontrar o caminho de volta para casa. E o diabo joga para ele um pedaço de carvão vivo da fornalha do próprio inferno. Jack agora, ciente dos seus erros passados, o coloca dentro de um nabo, e o usa como lanterna. E passa a vagar pela noite desde então, até ele próprio virar uma lanterna. Outros símbolos menores têm uma origem incerta, como o uso da imagem de gatos pretos, que não têm uma finalidade particular. Mas tem quem afirme que seria porque eles são bruxas disfarçadas, os seus familiares. Até mesmo partes de feitiços. Mas é possível que gatos pretos, assim como morcegos, foram associados ao Halloween por serem animais noturnos. Mas tenha em mente que o Halloween se tornou uma festa que foi tão complementada ao longo dos séculos, que é possível que a justificativa do gato seja tudo isso, ou até mesmo nada disso. Ok, temos esse início meio nebuloso, mas o fato é que atualmente o Halloween é uma festa em que crianças saem para pedir doces e adultos aproveitam para usar roupas extravagantes. Mas como foi que tudo isso começou? Como eu falei lá no início, com o passar dos séculos, o Halloween foi se modificando. Ok, festa legalzinha e pá, mas em alguns lugares virou uma dor de cabeça, onde crianças saiam para fazer travessuras e infernizar a vizinhança. Foi quando alguns adultos tiveram uma ideia criativa para entreter os jovens e, de quebra, transformar o Halloween em uma festa popular. Segundo a história, esses adultos eram da cidade de Anoka, na América do Norte. E o pessoal de Anoka afirma ser a primeira cidade dos Estados Unidos a celebrar a festa de Halloween, tal como a conhecemos hoje, para desencorajar as pegadinhas de mau gosto. Para tal, em 1920, George Green e líderes da comunidade local sugeriram uma celebração gigante. E o Anoka Comercial Club, juntamente com o Anoka Kiwanis Club, deram total apoio à ideia. Eles realmente achavam que aquilo era genial. Foi assim que, muito empolgados, eles montaram um comitê de Halloween e começaram a planejar o evento. Foi decidido que a festa daquele primeiro ano iria incluir um desfile e uma fogueira. E também foram preparados mimos para as crianças locais. E o resultado foi um tremendo sucesso. Isso levou a outras cidades a adotar a ideia e cunhou o formato que estamos tão acostumados a ver em filmes e séries sobre o tema. Exceto a inclusão dos filmes de terror, mas essa aí é outra história. E as celebrações continuaram a ser feitas anualmente, exceto em 1942 e 1943, quando foram canceladas por conta da Segunda Guerra Mundial. Porém, mesmo uma festa que era para a diversão, acabou sendo palco para violências raciais e propagação de estereótipos étnicos. É, gente, monstros não existem, mas humanos que querem machucar outros humanos, sim, infelizmente, esses existem. No livro clássico The Giant Halloween Book, de 1934, existe um trecho onde um termo racista contra negros é utilizado, assim como existe a sugestão de um tema de uma festa, em que as decorações são feitas com bonecas negras, com grandes bocas vermelhas. Para quem não sabe, esse tipo de representação é bem racista. E a título de curiosidade, na série Then, da Amazon Prime, em um determinado momento, vemos a presença dessas bonecas utilizadas para tentar ferir a dignidade dos personagens principais. Isso não é algo que ficou no passado. Em 2001, 185 estudantes da Universidade de Auburn foram suspensos, depois que postaram fotos na internet mostrando uma festa de Halloween, na qual estudantes brancos estão usando trajes de um grupo supremacista branco, bem famosinho, e conhecido pelas siglas KKK. E se isso já não é ruim, se preocupa não, que fica pior. Eles estavam ensinando a prisão e linchamento de outros estudantes brancos que estavam fazendo blackface. Blackface é você pintar os braços e a face com uma cor escura para simular que é alguém negro. E isso foi muito utilizado por peças publicitárias, teatro e cinema, para ridicularizar pessoas negras, para o puro entretenimento branco. Mas nem sempre era para um fim humorístico. Foi utilizado também para evitar a contratação de atores negros. E até hoje vemos a prática do blackface sendo utilizado pela moda. E mais recentemente pela política. E estou falando somente sobre a comunidade negra, mas coloca aí fantasias com estereótipos ou diminuindo as culturas de populações indígenas, de amarelos, judeus, e assim vai. Saindo da questão racial, também já ocorreram situações em que pessoas, aproveitando o anonimato da festa, caçaram vítimas, algumas fatais. E dentre essas vítimas estavam crianças pedindo doces. E o que vou contar aqui é de horrorizar qualquer um. Essa história se passa no Texas, no dia 31 de outubro de 1974. O garotinho Timothy O'Brien, de 8 anos, saiu pelas ruas do seu bairro para perder doces pela vizinhança. Porém, horas depois, perderia a vida. A causa? Envenenamento. Ele tinha comido alguns dos doces que tinha ganhado, mas um deles continha cianureto de potássio, o suficiente para matar dois adultos. Claro que isso assustou a todos, e pais e mães desesperados começaram a jogar fora os doces que os seus filhos tinham recolhido no Halloween. E a polícia começou uma busca por pistas que levassem ao criminoso. O que ninguém imaginava é que o assassino estava sob o próprio teto do Timothy. O doce envenenado tinha sido plantado pelo seu próprio pai, Ronald Clark O'Brien, e isso deixou todo mundo chocado. E o Ronald também tinha uma filha, para quem também tinha entregue doces envenenados, e não parou por aí. Para despistar, ele também entregou doces envenenados para outras três crianças da vizinhança. Por sorte, nenhuma das quatro os comeram. E sabem por que Ronald fez isso? Porque ele tinha uma dívida de 100 mil dólares, e de forma bem conveniente, tinha também apólices de seguro de vida em nome dos seus filhos em valores altíssimos. Ele foi preso, condenado à morte e executado em 1984, mas ficou conhecido na história dos Estados Unidos como o homem que destruiu o Halloween. E é até irônico que um feriado que foi proibido e estigmatizado ao longo dos séculos, nos dias atuais virou uma sensação do varejo, sendo uma das comemorações mais populares dos Estados Unidos, por exemplo. O Halloween, apesar do apelo comercial, ainda está ligado a uma festa religiosa, onde os mortos são lembrados e tratados com respeito. Por exemplo, existem dezenas de tradições espalhadas pelo mundo que envolvem o Dia de Todos os Santos e que interferiram de certa maneira na forma em que comemoramos ou enxergamos o Halloween ou até mesmo que a gente o coloque de lado. São o caso do Dia de Los Muertos ou o Nosso Finados. Se você gostou desse vídeo, deixe seu curtir e se inscreva aqui no canal caso ainda não seja inscrito. E eu tenho muito a agradecer aos nossos apoiadores no Catarse e os membros do Arqueologia Pelo Mundo aqui no YouTube. Obrigada por acreditar em meu trabalho. E alguns de vocês podem até perguntar sobre o Dia do Saci que é comemorado justamente no dia 31 de outubro para tentar desvincular os brasileiros do Halloween. Sobre esse nosso querido sujeitinho ele merece um vídeo só para ele. E, diga uma vez, diga duas vezes. Aproveite a chance e jogue os dados. Passeie com a lua na calada da noite. Vou ficando por aqui e até mais.